Música Líder nacional, Kairala Xanana Guzmão, considera a irim-hat nação, lau-nam-le-le-ela. Música O estado de irim-hat, o estado de irim-hat, da presidência e da parlamento e da governo e da justiça. Música Dei-ma-gita-are-ba-are-ma-ya-nessa, na Cdoque do ano. Música Na Cdoque do ano, oi-te-me-te-la, que-te-que-te-que-te-a-proclama-te-a-independência-ia-75 de novembro, que-te-me-te-a-dia-20 de maio de 2002 e da 5 juni, o que há, né, tá, baia-vinte-tovembro, que-te-me-te-me-te-me-te-me-te-me-te-me-te-me-te-me-te-a-ra-do-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cid-au-cidau. Sanana Guzmão declara, e a tinan reunida a tucia-ritonulores em Lima, Constituição vale-ba-partido-idade. Hot-hotu tem que tuir. Se te elая oho! Constituição ! Tuu chemé-ba-nia, partider yak gente. Hot-hotu tem que tuir la olha oho! Anessa Mowsy, inka tua-chira, phêarek-chira, idaca-y lembra, yan formularan. Comanante me media kundun-saal, la gue kumulema, oho! Tampalляются prodiretá'i. Ud de jerkare, tuクman kakara барekhi beer quando nós estamos a lei da nossa fila de língua, nem a Constituição dos Limanianos. Partido de lei, mas não é uma lei, e também a cultura, e a lei é outra. Constituição, em 2002, logo que vai partir os tambores, e a AIDAR, a minha avó, logo que vai partir, a lei é o Simo Vici, e é dezembro de Julima. Comunidade e Reposto Administrativo Mauvici, Simo Líder Nacional, no Loris Anana Guzmão Batur, e a Fatin Lulic, o de Lóquo Boa Romalos. Zimi Fernandes, Zovial da Costa, ZMN.